Você não sabe como é ruim Desejo pra ninguém Viver nesse calor infernal E todo mundo te usar Como garoto propaganda Pra todo mal que existe nesse mundo Será que alguém me entende? Mesmo eu sendo um católogo Em meio de serpentes Ninguém me convidou Eu quero subir e já chegar chegando Na festa dos que já acham Que vão subir pro céu Só pra ver geral caído De tobogã Você não sabe como é legal Viver com sete bilhões de dedos Apontados na tua cara E todo mundo te odiar Em nome do amor E todo o bem que existe nesse mundo Será que alguém me ouve? Mesmo eu sendo um espantalho Dentro dessa creche Ninguém me convidou Eu quero subir e já chegar chegando Na festa dos que já acham Que vão subir pro céu Só pra ver geral caído Que vão subir pro céu Que vão subir pro céu Eu quero um pouco de atenção Já sofri demais Abaçando o pão Dada justifica o ódio Eu quero subir e já chegar chegando Eu quero subir e arrumar a porta Na festa dos que já acham Que vão subir pro céu Só pra ver geral caído Nas festas dos que já acham Que vão subir pro céu Só pra ver geral caído E aí galera Seguinte Essa aqui foi a música Rogério E vou mostrar o que eu uso nessa música Bom, nessa música basicamente Meu set é mais simplificado Eu uso o piano Uso o órgão Uso um Rhodes com delay E o Caus Pad O piano basicamente é a base da música Que eu entro em vários momentos Inclusive no refrão Que é a parte mais pesada Essa música basicamente faz essa harmonia Depois do refrão Eu uso duas vezes Que é esse teminha Que é o Que aí eu uso O Novation junto com o Privia Que é um Rhodes com delay E um piano normal E nas passagens todas Eu uso o Caus Pad sempre Que é o que vem antes do refrão Sempre E no meio da música É a hora que eu entro com O meu órgão Nesse caso Eu uso ele aqui Eu uso a Leslie dele Porque eu entro com ele aqui Liso E vou aumentando aqui Conforme eu vou andando Que aí eu coloquei Automatizei o K4 aqui do Privia Pra poder dar esse efeito De Leslie É isso aí Basicamente Rogério é uma música Que eu faço bem mais harmonia Do que as outras músicas Até porque os outros arranjos Quem fazem são as guitarras E são diferentes Muito obrigado por todos Estarem assistindo aqui E vamos aos recados Clicar no sininho Pra se inscrever no canal Dá um like Sabe? Um like aqui E não lembro que eu tinha que falar mais E comentar qual é a próxima música Que você quer ver De novo então Escreva aí embaixo Qual a próxima música Que vocês querem ver Tá bom? Valeu Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau